Fala galerinha do canal Ivan Rels Agora eu vou mostrar aqui mais um vídeo pra vocês Sobre o meu cachorro Ele que é da raça Akita Eu postei um vídeo recentemente dele no canal E o pessoal gostou muito e pediu pra eu fazer Um novo vídeo mostrando o comportamento dele na rua O comportamento dele é isso aí Que é marcado o território Em todo local Estou aqui dando o passeiozinho dele aqui O passeio dele Ele não é um Um cão atleta Só 30 minutos é o suficiente pra ele Ele já cansa Não quer mais saber De marcar os territórios Vou mostrar aqui um pouco pra vocês Rati Rati Mandando aí também um abraço aí pro Meu amigo do canal aí Leão do Alasca Meu amigo Hélito Que sempre tá dando aquela força aqui pro canal A galera que puder ir no canal dele aí dar aquele apoio Vai lá conhece o canal É mostrando um pouco aí do Do dia a dia aí do Rio de Janeiro Ele é aqui do Ceará É meu amigo de infância E quem puder ir lá no canal dele Dar aquele apoio O nome é Leão do Alasca É bem fácil de vocês encontrarem Galera Todo local ele quer marcar um território Ele marca território nessa avenida toda Aqui é mais ou menos próximo a bico Vou dar um zoom aqui pra vocês verem Ali é a bica do Impu Famosa cachoeira aí Estão dando aqui o passeio dele Nessa avenida Ele gosta muito de cavalo Como vocês verem aí Sai jogando muita terra Quem tá pensando em ter um cachorro desse aqui Da raça aqui Vocês não vão se arrepender É um cachorro de bola Independente de ele Não fica em cima da gente Fica lá no cantinho dele É como se fosse um gato Ele é autolimpante Não precisa fazer aqui a polta dele Ele já faz a própria limpeza dele O banho dele tem que ser aí de 3 em 3 meses Mais ou menos Porque se você der banho direto Aí ele cria uns fungos Já é da raça dele Ele é sempre assim Limpinho Não tem mau cheiro É econômico Toma aí Dois quilos de ração por semana Apesar do tamanho dele O pessoal não acredita Mas é só Dois quilos de ração aí por semana Você vê o dedo sempre assim Ativo no passeio dele Ele não convive com outros cães machos Avisando pra vocês aí Que você só pode Criar ele se for com a fêmea Ou ele só Ou ele com a fêmea Se for criar com outro macho Não dá Ele não convive não Ele sempre marcando os territórios dele Tá sujando aqui tudo Isso daqui é a parte da Da pista da avenida Já viu o latido do outro cachorro Aqui é E brigar Ele não é de latir Latir dele é muito pouco Mostrar aqui mais um pouco pra vocês O jeito dele aí já tá ativo Latir Você é obediente Quando você tá assim Com um petisco Ele faz tudo Ele senta Ele dá a pata Mas sem nenhum petisco Na mão Ele não Não é muito de obedecer não Rati Dá um olho pra galera Rati Tá cansado E é isso aí galera Para o vídeo não ficar muito grande Eu vou ficando por aqui Se gostou do vídeo aí Não esquece de dar aquele like Esquece aí de compartilhar aí Com a galera E se não for inscrito no canal Já vai se inscrevendo Acionando o sininho Pra vocês não Perder os próximos vídeos E eu vou ficando por aqui Até a próxima vez Valeu Eu vou ficando por aqui